Estamos em 2012, hein? Eu não tô de chico, eu tô de chico Tira a mão na rua, pensa em necessário Eu não tô de chico, é fantasia de piranha Tira a mão na rua, pensa em necessário Eu não tô de chico, é fantasia Eu quero, eu quero, eu quero, eu faço a petição Ela quer pegar o que querer, querer pra passar, mãe Essa é a bateria nossa, a bateria de chão Essa é a bateria de chão Essa é a bateria de chão Eu quero, 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 eu Música 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 Música